Aprender crochê com Ednir Crochê. Crochê é fácil, é bonito e só faz bem. Legenda Adriana Zanotto Fios Duna da Círculo na cor rosa mesclado com agulha para crochê 3 milímetros. Vamos fazer o nozinho inicial, vamos ajustar bem e fazer 26 correntinhas. Com 26 correntinhas, vamos contar 5 correntinhas a partir da agulha. A correntinha da agulha não conta. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos laçar o fio e introduzir na sexta correntinha. Vamos fazer 1 ponto alto, 1 correntinha, outra correntinha. 2 correntinhas, laçar o fio e introduzir no mesmo lugar. Fizemos 1 ponto alto, 2 correntes e 1 ponto alto. Vamos fazer 1 correntinha de separação, laçar o fio, pular 1 correntinha da base, introduzir na correntinha seguinte e repetir o leque. 1 ponto alto, 1 ponto alto, 2 correntes e fazer 1 ponto alto no mesmo lugar. Copiamos o leque. Vamos fazer 1 corrente, laçar o fio, pular 1 corrente da base, introduzir na correntinha seguinte e repetir o leque. 1 corrente, 1 corrente, 2 correntinhas e 1 ponto alto no mesmo lugar. 1 ponto alto, 2 correntinhas e 1 ponto alto para cada leque. Com 1 correntinha de separação, pulando 1 ponto da base, vamos fazer isso por toda a carreira. Com um total de 10 leques, temos 2 correntinhas à frente, vamos fazer 1 correntinha de separação, laçar o fio, pular 1 correntinha da base, introduzir na última correntinha e fazer 1 ponto alto. Terminamos a carreira, iniciamos com 1 ponto alto, terminamos com 1 ponto alto. Vamos virar e voltar trabalhando sobre esta carreira. 3 correntinhas, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. 1 correntinha de separação, laçamos o fio, introduzimos dentro do leque e vamos fazer dentro deste leque um grupo de 8 pontos altos. 1 correntinha de separação, laçamos o fio, introduzimos dentro do leque da frente e vamos repetir o grupo com 8 pontos altos. Vai ficar assim. Preenchemos o segundo leque com 8 pontos altos e vamos copiar, laçar o fio, introduzir dentro do terceiro leque e copiar o grupo de 8 pontos altos. Vamos fazer isso em todos os leques da carreira, até o final da carreira, com 8 pontos altos dentro de cada leque da carreira anterior. Estamos no último leque com 8 pontos, vamos fazer 1 correntinha de separação, laçar o fio, pular 1 correntinha da base e introduzir aqui, na terceira correntinha, de baixo para cima. E vamos fazer o último ponto altos. Laçamos o fio, passamos por dentro da laçada da agulha e vamos cortar este fio e arrematar com a agulha de costura. Vamos virar assim, com o lado do avesso virado para nós e vamos enrolar aqui o nosso crochê. Conforme você vai enrolando cada pétala, você pode dar um pontinho com agulha de costura ou passar cola pano. Eu creio que a cola é mais fácil, mais rápida. Enrolando a nossa florzinha, ela é bem pequenininha. Terminando a colagem ou a costura, ela vai ficar assim. Uma mini florzinha ou um botãozinho. É excelente para as aplicações, para broches, até para substituir os botões nos casacos. Fica muito bonitinha, é muito graciosa. Na hora de costurar ou colar a sua florzinha, você decide se quer as pétalas mais soltinhas ou mais apertadinhas. Isso você decide na hora de colar ou costurar a sua florzinha. Ela pode ficar assim, como uma mini flor, ou você pode ajustar bem a colagem e ela fica com a aparência de um botão. E aí 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 E aí